e sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva e dando continuidade a rodada de previsões que nós estamos apresentando no canal nós trazemos hoje para vocês a previsão de chuvas para os próximos 15 dias para o país inteiro com base nos cenários traçados pelo modelo GFS do ENCEP da NOA utilizando os dados de entrada do dia 10 de fevereiro o primeiro cenário elaborado pelo modelo vale para o intervalo entre os dias 10 e 16 de fevereiro a precipitação aqui expressa em milímetros primeiro região sul a chuva e significativas aparecendo em vários pontos da região como no oeste do Paraná onde acumulados os acumulados poderão variar aí entre 35 e até 75 milímetros o extremo oeste de santa catarina os acumulados poderão oscilar entre 55 e 65 milímetros de uma forma geral bons índices são esperados para os três estados da região no entanto essas chuvas ainda vão cair de forma irregular tendo em vista que os sinais do intenso resfriamento que o oceano pacífico vivenciou ao longo dos últimos dois anos e meio especificamente na costa do peru e do equador ainda estão presentes na circulação dos ventos em altitude sob a região com isso o rio grande do sul deverá receber os menores acumulados e também sendo o estado mais impactado pelo resfriamento na região do nino mais dois costa do peru e do equador sendo que essa região passou aí dois anos e meio bem resfriada então os acumulados no rio grande do sul serão mais modestos e a chuva mais irregular essa irregularidade será menor para os estados do Paraná e de Santa Catarina Sudeste do Brasil Norte e região central de Minas com pouquíssima chuva Espírito Santo também Norte do Rio praticamente sem chuva ou com pequenas probabilidades de chover região central do rio acumulados poderão variar entre 65 e 75 milímetros mas é uma chuva significativa que é bem pontual e o sul do Rio de Janeiro os acumulados poderão oscilar entre 25 e 45 milímetros sul de Minas muita chuva que é uma região que vem recebendo volumes significativos de precipitação pluviométrica desde o início do fenômeno climático e oceânico Laninha ou seja, desde setembro de 2020 e esse ano não é diferente essa região registrando muita chuva São Paulo com bons índices pluviométricos variando entre 35 e 65 milímetros Mato Grosso do Sul com muita chuva Mato Grosso os índices são mais moderados poderão variar entre 25 e 65 milímetros Goiás com expectativa de pouca chuva na região com os índices variando entre 15 e 65 milímetros mas a chuva mais significativa deve ser mais pontual e o norte do Brasil interação entre umidade da Zecite com umidade da floresta amazônica e os índices pluviométricos deverão ser bem elevados em grande parte da região Nordeste do Brasil Assim como nós já frisamos norte de Minas e região central de Minas com pouca chuva Bahia permanece entre os dias 10 e 16 com baixa probabilidade de chuva apenas o norte do Piauí norte do Maranhão com uma probabilidade mais alta de chuva no caso específico do norte do Piauí os índices poderão variar entre 25 e 45 milímetros já o norte do Maranhão com a atuação da Zecite zona de convergência intertropical os acumulados são mais expressivos poderão variar entre 25 e 75 milímetros Ceará com chuva em praticamente todo o território os acumulados poderão variar entre 25 até 55 milímetros agora Rio Grande do Norte paraíba Pernambuco Alagoas e Sergipe baixa probabilidade de chuva no entanto o oeste da Paraíba tem uma probabilidade maior de chover de registrar chuva entre os dias 10 e 16 de fevereiro os acumulados poderão oscilar entre 25 e 45 milímetros no entanto conforme nós já frisamos alguns pontos isolados ou numa minoria das localidades dessa área que está prevista receber pouca chuva poderá receber acumulados significativos entre os dias 10 e 16 de fevereiro o modelo para toda essa área está indicando pouca chuva só que ele não consegue detectar os complexos convectivos aglomerados de cúmulos nimbos que tem pequena dimensão horizontal algo em torno de 5, 6, 10, 12 quilômetros de dimensão horizontal o modelo não consegue detectar agora na maioria das localidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba com exceção do oeste do estado que tem uma probabilidade maior de chover Pernambuco Alagoas, Sergipe, Bahia a região central e sul do Piauí e o sul do Maranhão a maioria das áreas dessa região deverá registrar pouca chuva confirmando a previsão do modelo então esse é o cenário traçado para chuva entre os dias 10 e 16 de fevereiro nós vamos agora para o intervalo entre 17 e 23 de fevereiro a chuva diminui significativamente no sul do Brasil fica restrita ao Paraná e a Santa Catarina que deverão registrar índices entre 25 e 45 milímetros ela se intensifica em praticamente todo o estado de Minas Gerais o Espírito Santo passa a ter uma probabilidade mais alta de chuva e os acumulados poderão variar aí entre 25 e 45 milímetros Rio de Janeiro o norte do estado tem uma probabilidade maior de chuva também sul de Minas Gerais mais uma vez com muita chuva São Paulo com acumulados significativos em praticamente todo o seu território Triângulo Mineiro Goiás agora a chuva se intensifica e Tocantins também muita chuva prevista para o Mato Grosso acumulados que poderão variar entre 35 e 75 milímetros no norte do Brasil mais uma vez muita chuva e no nordeste os índices se intensificam norte do Maranhão Piauí e Ceará com a atividade intensa da zona de convergência intertropical poderão ter índices variando entre 25 e 65 milímetros em alguns locais pode chegar até 75 milímetros no norte desses três estados do nordeste Ceará se destacando pela chuva bons índices em praticamente todo o estado Piauí também e Maranhão Rio Grande do Norte o oeste do estado os índices poderão variar entre 15 e 35 milímetros Paraíba aqui região central e oeste é que deverá registrar os índices mais significativos que poderão variar entre 15 e 35 milímetros a maioria das áreas Pernambuco os índices mais elevados deverão ser registrados no oeste do estado que poderão variar entre 5 e 25 milímetros e a Bahia um destaque todo especial vem para a região oeste do estado que deverá registrar índices aí que poderão variar entre 15 até 55 milímetros de chuva note que o leste do Rio Grande do Norte uma parte da região central e leste da Paraíba centro e leste de Pernambuco estado de Alagoas e Sergipe aqui extremo norte da Bahia e uma parte da região central do estado com baixa probabilidade de chuva em alguns locais poderá chover de forma significativa e intensa mas na maioria deverá se verificar a condição de baixa probabilidade de chuva para essa área da Bahia para Sergipe Alagoas repito boa parte de Pernambuco uma parte da região central e leste da Paraíba e o leste do estado do Rio Grande do Norte pronto isso aqui foi os cenários de chuva elaborados pelo modelo GFS da NOA e que nós apresentamos para você os próximos 15 dias entre os dias 10 e 23 de fevereiro se você gostou dá um like compartilha e comente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal até o próximo vídeo o próximo vídeo tchau